Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim Quando o céu está de bronze e parece que é um fim Quando o vento está revolto e o mar não quer Se acalmar quando as horas do relógio se demoram a passar Muitas vezes não consigo os teus planos compreender Mas prefiro confiar sem entender Eu creio em ti Eu creio em ti Espero em ti Confio em ti Quando você sente medo do teu lado eu estou E é bom que você saiba que eu sinto a tua dor Nunca, nunca se esqueça que o mar posso acalmar E que eu sei o tempo certo da vitória te entregar Esse tempo é necessário pra te amadurecer E depois tem novidade pra você Eu cuido de ti Eu cuido de ti Eu cuido de ti Espera em mim Comece a sorrir O que eu tenho é bem melhor Pois só eu sei do amanhã